Os melhores lançamentos você só encontra aqui Punklandia Foi liberdade para todos nós, T-Chain Vocês são proibidos de morrer Se liga que esse eu tenho amor Hoje demorou para balar Tem um rap que é cantado assim Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Tem outro rap que diz assim De uma inglês e uma galhãzinha União difícil de ouvir Se você é banqueiro, o cara vai mexer no bumbum da CDD Salgueiro vem com pirata e a força vai chegar Há muito tempo eu venho tentando esquecer Difícil é tirar da memória Liga pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Cara, autoridade eu já não tenho tanto medo de morrer Se liga-me! Se liga-me! Oba, 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 oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hoje demorou para balar Foi liberdade para todos nós DJs Vocês estão proibidos de morrer Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vocês tão proibidos de morrer Se liga que esse é o trem do amor Pois demorou para abalar Foi liberdade para todos nós, tchês Vocês tão proibidos de morrer Se liga que esse é o trem do amor Pois demorou para abalar Pois demorou para abalar Se liga que esse é o trem do amor Se liga que esse é o trem do amor Os melhores lançamentos Você só encontra aqui PANGILÂNDIA PANGILÀNDIA 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 Se inscreva no canal 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 Oi, 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 Oi Música DJ Edilson Arruda, esse DJ é show Traz de Trenzinho da Alegria, viva essa e você Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Correndo pelo certo, essa é a nossa cara Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Jesus está comigo e nada me abala Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Correndo pelo certo, essa é a nossa cara Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Jesus está comigo e nada me abala Meu pai, eu vou me ajoelhar, então eu vou rezar Quem sabe as coisas aqui possam mudar Guerra por guerra, miséria, fome e destruição Desempregado só de pico, garantimos o pão Entrei no crime, abundância em um caminho de dor Vou redimir dos pecados com muita fé no Senhor Quem acredita sempre alcança, esse é o nosso objetivo Sou WC pelo punk, apocalipse cumprindo Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Correndo pelo certo, essa é a nossa cara Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Jesus está comigo e nada me abala Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Correndo pelo certo, essa é a nossa cara Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Jesus está comigo e nada me abala Exclusiva, Portal Sound A melhor e mais completa página de CDs De trenzinhos do Brasil Meu pai, eu vou me ajoelhar Então eu vou rezar Quem sabe as coisas aqui possam mudar Guerra por guerra, miséria, fome e destruição Desempregado só de pico, garantimos o pão Nossa alegria é vontade de mudar Esse cara é fero Eu tenho um amor que me ama Família e amigos Recordações traz sofrimento Se eu parar pra pensar Dos amigos que se foram Pra nunca mais voltar Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Correndo pelo certo, essa é a nossa cara Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Jesus está comigo e nada me abala Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Correndo pelo certo, essa é a nossa cara Quero viver, vamos viver, viva rapaziada Jesus está comigo e nada me abala Traz de trenzinho da alegria, viva essa emoção Daí a César o que é de César Daí a Deus o que é de Deus Valeu? A César o que é de Deus A César o que é de Deus A César o que é de Deus